Olá, uma bela chance. A Pain ganha o primeiro mapa. Fim de primeiro mapa, 19 a 17, Pain, velho. GG, a Imperial leva a Nuk e vai se descender agora. Shell, o Shell melou mais um ali ainda, hein? Caramba, 9 a 0. 9 a 0. TesteSkins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Brasil 1337. Rapaziada, hoje, resumão dessa final que aconteceu na madrugada de sábado para domingo, Imperial vs. Pen Gaming. Uma final onde já tínhamos a certeza de que um time brasileiro seria campeão. E, mano, olha que da hora. A última vez que um time brasileiro havia sido campeão de um campeonato internacional presencial foi há mais de 3 anos. E a última final de um campeonato internacional presencial entre dois brasileiros foi há mais de 6 anos. Então, independente de para quem você estava torcendo, essa final foi especial. Foi muito épica. Eu diria que talvez tenha sido aí a melhor final entre time brasileiros da história do CSGO. Foi realmente sensacional. E hoje eu venho trazer o resumo aqui de tudo o que aconteceu para vocês. Antes, rapidinho, um comentário importante de algo que me revoltou aí durante essa madrugada, durante a transmissão da partida. O Gualdeiros não estava transmitindo em seu canal, né? Ele, enfim, está cumprindo uns compromissos com o patrocinador. Então, ele colocou para narrar duas mulheres em seu canal. A Vanessa e a Pirulita. E, mano, as minas. Receberam um hate, assim, desnecessário. Se você não gosta da transmissão delas, não tem problema. Tem vários outros canais para você assistir. Tem o canal do Michel. Tem a transmissão internacional. É só não assistir. Não há necessidade nenhuma de ficar lá no chat enchendo o saco. Crítica construtiva é uma coisa. Ataque gratuito é outra totalmente diferente. Se você que está vendo esse vídeo, você estava lá no chat, zoando, ironizando, falando mal da da ração das minas. Cara, você é um idiota. Você só fez isso porque você está na internet. Escondido atrás do monitor. Pessoalmente, você não tem coragem de criticar ninguém. Ninguém. Então, vamos parar com essa cultura besta. Não gosta. Não assiste. Não há motivo nenhum para estar xingando, tá ligado? Não estou aqui para lacrar. Vocês sabem que eu odeio essa parada de lacração. Mas esse tipo de coisa me revolta. Segundo aviso. Hoje à noite, eu vou abrir live no Instagram para fazer o sorteio do mês passado do CSGO.net. O sorteio das 10 skins. Para quem utilizou o cupom do mês passado. Então, você tem algumas horas aí para preencher o formulário. Se for preencher o formulário hoje, usa o cupom COPA, que é o cupom desse mês. Que aí você já garante a participação do sorteio desse mês, que eu vou revelar em breve. O link do CSGO.net e do formulário para participar do sorteio está na descrição. E é isso. Vamos para o game. Primeiro mapa. Overpass. Pique da Imperial. Começou disputado, porém, a PEN de CT abriu vantagem. Tudo normal. É grande final brasileiro na Austrália. PEN Game vs Imperial. Liminha, traz o PEN para a gente. Começou. O PEN, Bade, PKL, Hardzão, Biguzeira, Escuses e Vais. E o Imperial, Liminha. Vini, Boltz, Fer, Schelo e Professor Fallen. Nova geração de WPs contra Fallen, né? Vamos ver o que sai. Prepara o computador. Cadê os callers? Olha o pé. A gente entrou melão. Tomou na cara. Tem kit Smoke. No PK. Dois melado. Shell 1x3. Será? Cover humano? Cover humano? Nossa, mano. É 13 horas lá a diferença? 13 horas. Eles estão em horário de verão. Ah, não, eles estão no inverno, né? É 13 horas mesmo. Smartphone. São 13 horas. Mimba, funciona pra caramba, mano. Eu sei. Porque pega a cara muito desposicionada, velho. Olha lá. Bem perfeitinha. Antecia em tempo aí, hein? Boltz. Ele deu a bomba. Aqui azedou. Aqui azedou. O PK foi ligeiro, já tirou a cara que foi. O Vini guardou. A PEN abriu 9x3. Porém, a Imperial conseguiu os últimos 3 pontos de TR. Pontos que fizeram toda a diferença. Se você não falar que é terça, hoje você pode falar que já é segunda. Olha lá. Vai sair mais 3 pro Imperial, velho. O jogo que... Mano, tava azedando o caldo. Vamos começar a usar isso, Lima? Vamos instalar essa cultura no Brasil? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Vamos trazer? Eu vou instalar essa cultura. Então, meia-noite é 24. Exato. 1 é 25. 1 é 25. 2, 26. 3, 27. 3, 27. Então, eu acho que nessa a gente vai... 5 da manhã já dá pra entender. Que é o nosso dia já. 4. 4 é God. 4 é 28, né? 4 é 28, é. Então, vai até 28 e 59. 4 e 59. Depois é 5 da manhã. Depois é 5 da manhã. Da hora. Imperial CT. Logo no pistol, o Fallen arrasou e começou aí a virada da Imperial. Não, o PKL não viu. Viu? Não viu? Olha aí. PKL, mano. Fallen, Fallen. Ó, Fallen. A USPzinha do Fallen. Fallen. Olha a USP dele. Fallen. Olha o que é isso, Fallen. Dá outra. Dá outra. Dá outra. Presente. Presente, meu. Presente, né? Me finaliza na Pichu Tazzo. E raipou, mano. É isso aí, Fallen. Fica de USP mesmo, mano. Tava, né? Porque tinha Fulha, tinha 0-0. E tinha MBR, né? Que é o argumentável top 5, né? Sim. Tá aí, querquinho gostoso, 9x6, velho. Não tem problema. Não tem hora errada para chegar para uma grande final de evento internacional de Brasil contra Brasil. Você está presenciando uma ocorrência mais rara do que ver um unicórnio, né? É final brasileira e no evento internacional na LAN. Parabéns. Deixa bem. Você, você, você... É mais provável um unicórnio do que isso acontecer. Parabéns por estar vivo. Xelo, Xelo. Meu amigo, olha. E ele grita. Isso é eu, isso é eu, isso é eu. É você, é você, é você. Olha lá. Nossa, o pai ainda... Ô, meu, guloso vim indo para esse 3D, hein? Um de life o PKL também, mano. E... Ô, outra bomba caiu. 2x2. Olha, Xelo aqui. Ele atira forte, né? O encaixe, né? Fala, hein? Acharam bomba legal. Plantaram. O grande hard. O grande hard. O que é isso? Isso é maluco. Mano, o Skulls foi muito rápido, mano. Proibido ser campeão já, né, mano? Você foi campeão, mas você não vai ser duas vezes. Né? Já começa a entrar numa zona aí interessante, né, velho? No mínimo bicampeão, né? Porra, caramba. Porra, caramba. Você vai ganhar um. Eu duvido ganha duas, mano. Você é fraco. É, mas campeão do quê? Campeão desse campeonato aqui, porra. Se ganhar, aqui é grande final. Ó, muvuca. E não tá pra ele, ó. Tá ruim pra ele. Mano, tá ruim demais esse C4 pra ele. Caramba, foi num tank hit. O shell, mano. O shell ganhou. Tem que comemorar mesmo, mano. Existiu ali o mundo que... Mano. Que nem a CB-Log, né? Faz. Sim. Aqui, tipo, é o início do novo Brazilian Storm? Tudo tem que ter o início, porra. E que é o início do novo Brazilian Storm? Tudo tem que ter o início, porra. E guzeram. X2 de novo. Vini tá só o Quindinho ali no bombe. Nossa, o Vini é um ratão, mano. Nossa, nossa. Ele morreu, mas jogou bem, mano. Deixou com um. O Vini valorizou muito a posição dele, ué. Você sabe, né, Michel? Não faz ideia. Se a senhora quiser... Ó, já ouviu. Tela. Sou eu, sou eu, sou eu. Olha lá. Foi eu. A Imperial, muito forte no overpass. De CT, virou o jogo 14 a 11. Porém, depois disso, só a ladeira abaixo. E fico. A PEN fez o 15º ponto, 15 a 14. A Imperial consegue empatar. Muita gente ali pelo cimento, hein. Olha lá. Olha o Isaac. Toma o Perfeitola. Quase dois. Xelo, Xelo, Xelo. Vini. Um X3. Um X3. É tão bem. Será que ele vai conseguir? Meu amigo, que estrela que o Xelo tem. O jogo vai pro overtime, mas a PEN leva a melhor 19 a 17. Já foi o Xelo. Parado na liga. Foi o Vini. Olha o hard. Sim, X3. Falem vai ter que achar alguma coisa do seu cano. Esse round passado bateu meio errado, hein. Já foi também o Volts. Falem, Fê. Pela sobrevivência. Olha lá. Falem, X5. Uma bela chance. A PEN ganha o primeiro mapa. Fim de primeiro mapa, 19 a 17 PEN, velho. Segundo mapa, pique da PEN. A Imperial começa a DCT, abre uma boa vantagem inicial. Estamos de volta agora com o mapa da Nuke. Escolha da PEN que vai começar essa metade de TR. Do lado da Imperial. Eles vêm de CT. Que fica chamado Falem de gostoso. Não pode. Olha o Xero quase punindo aí. Que isso. Porque ele já tá querendo. Vê se não quiser. Ele tá nervoso, né? Olha, olha. Tá só acontecendo por aqui. Em set de live. O PKL tentou fazer uma entrada agora pra terra. O Xelo pressionado no Bomb Site da B. A primeira bala foi dele. A segunda também. Isso. Limpeza da Imperial no Bomb Site da B. Acabou sendo espotado do Bigoseira. Eliminado. 3K do Xelo no Pistol. 1 a 0. Short no chão traz aí um eco seco. E o Fallen já tá armado aí com a sua M4. Olha. Só de fácil. Round simples. É só pra farmar mesmo. Round tranquilo agora pra Imperial. O Bigoseira também não consegue tirar armamento. 2 a 0. Tem uma cadenciada, né? Mas tá perigoso ali. O Bigoseira tá prestes a entrar num confronto com o Xelo. E olha aí. Olha ali. O Xelo garante a eliminação. O Bigoseira tinha espotado o adversário. E mesmo assim acaba sendo abatido. Skulls faz a trade pra cima do seu rival. O Boltz ainda pelo posicionamento do Cat. A situação é de 3x4. Olha o Boltz. Olha o Boltz. A elimina o Skulls. Fica apenas o PKL e o Zeb. Imperial querendo trazer esse terceiro ponto. O Zeb que já marcou. Entrou com tudo no bomb site. Estava sozinho no mundo. Agora vai ser pego de costas o PKL. 3 a 0. Porém, a Pain consegue chegar perto. E o primeiro Ralph acaba 9 a 6 pra Imperial. O que pode ser considerado um resultado não tão bom. Visto que, teoricamente, a nuke de CT é uma palma muito forte. E pique da Pain. Entendíamos que a Pain teria vantagem nesse CT. E poderia virar o jogo. Mas, a Imperial arregaçou. Olha aí. PKL embaixo do Cat é o Skulls que elimina o Fallen. Boa. Que o que faz agora o Skulls. Fer voltando pelo Secret recupera. Vamos jogar em dupla. E tenta ativa pro bomb site da Albe. Guzera garante pra cima do Cello. Tenta, mas não consegue varar o Boltz. É eliminado. Agora, a C4 vai ser plantada pelo Fer em direção ao Terra. Zeb de olho. Teve a Flash muito cego dos jogadores. O Vini tenta dois. Eliminado pelo Boltz. E é um x2 agora pra ele. Precisaria de mais duas skills pra garantir o ponto. Não tá plantado pra ele. Tá plantado pro Terra. Ele vê o corpinho do jogador. Consegue a eliminação. E agora é tudo nas mãos do Zeb. Sem tempo de defusar. O Vini brinca com o rival. E o Zeb, mesmo recuperando o kit, não traz o pistol. É 10x6. Em um momento. Vini abre um esporte. Ah, terra. Esporte. Primeiro jogador. Primeira cruzada por aqui. O PKL deita. O primeiro jogador com o ACZ. Escuta. Acabou ficando cego. Tem que ficar mirado agora. Escuta o Boltz e o Fer que eliminam os adversários. A bala voa do Biguzeira. Permite uma sobrevida. Mas é tudo nas mãos do Hardrão. Eliminado pelo Fallen. Um T6. E tinha uma flash também em mão. O PKL já volta. Adota o mesmo posicionamento. Ele não caiu no fake do Fallen. Mas caiu na patinetada do Fer. É um 4x3. Vantageoso pra Imperial. Mas ainda porque o Vini descontou em cima do Biguzeira. Aquela região. Zeb. Zeb na abertura. Garante pra cima do Vini. Agora tenta ganhar espaço pela casinha. Tem jogador do Imperial já subindo por ali. Novamente o tempo ficando escasso. O Zeb tentou o disparo. Acaba errando. E é aniquilado pelo Fer. Tem a vantagem de estar do lado do CT. Mas a Imperial está a um passo de fazer o match point. Levar esse jogo pra dois dois. Biguzeira. Biguzeira. E ele usa smoke pra se apagar. É um 4x4 agora. A Imperial já corre pro Bombside também. Ah é. Bem tentando na retomada agora. Radizão segurando. Ele sabe que os jogadores vão tentar abrir pela rama balaça do Fallen. O Zeb agora no roteiro tentando encontrar. É tentado pelo Tchelo. Biguzeira e Skulls apenas. Estão sendo caçados aí pelo Fer. O round já foi hein. Aqui já foi o round. É match point pra Imperial. Desde 2016. Que dois times brasileiros não se enfrentavam numa LAN. Valendo aí o título. Biguzeira bem postado aqui no África. Eles acabaram perdendo o Zeb. Mas o Biguzeira trouxe uma kill. Fallen. Um a 3 de rápido. Parado pelo PKL. E um round muito aberto. No posicionamento. Onde o adversário costuma ficar. O Skulls tirou a cara na hora. Pode ter tomado time. E esse mesmo assim. Garante pra cima do Bini. O PKL tinha sido eliminado pelo Tchelo. É um 2x2 agora. Ai ai ai. Hardzão contra o mundo. Pra impedir o GG da Imperial. Pra impedir a chegada da Dance 2. Chados. Então cabe a ele. Fazer a abertura de pixel a pixel. E ele tem muitos lugares pra pintar. Vai ser explotado. Agora o Hardzão. É eliminado. E é GG. A Imperial. Leva a Nuke. E vai ser Decider agora. Imperial joga muito. Leva a Nuke. O Fallen deu aula. 16x7. Vamos para o terceiro mapa. Dust 2. Mapa que. Nesse mesmo campeonato. A Pain amassou a Imperial. Mas. Hoje. A história poderia ser diferente. Deu. 5h15 de domingo agora. Oficialmente abrindo o domingo. É. Acabou os 20x né. É velho. Olha o Xeve, Xeve. Ah, desimou de Xeve. Caralho, Xeve, mano. Tá desimando o Xeve, mano. Isso deu bem. Caralho, mano. Vamos lá. Fiz do pé, hein? Fiz do pé, hein? E o amigo... Biguzeira... Biguzeira... Biguzeira 1x3! E pro torcedor do... E contando, velho. Vai do quarto, com o Zoyo esbugalhado. Tua mãe acordando ainda. Corte de raciocínio. Acompanha. Tipo, o improvável... Virou provável. E o provável... Quem tem que descontar? Xelo. O Xelo melou mais um ali ainda, hein? Cara, mano. 9x0. 9x0 Pain Gaming. Jogando de TR. Muitos já estavam indo dormir. Saindo da transmissão. Porém, a Imperial faz o primeiro ponto. O segundo. O terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. A Imperial faz nove rounds seguidos. Ele é um tira durão. Tá ligado? Começa nessas pôr que vocês ficam falando aí, não, velho. Só que eu vou seguir aqui, cara. Vai. Ô, desbou. Zev! Fallen, cara. Olha, o Fallen. O Fallen, ele tá... Ele, em final, o Fallen, ele... Ele vai tentar tirar a arma nesse jeitinho. Nada. Log a 1. É o primeiro ponto da Imperial. O Fallen. O Fallen. O Fallen. O Fallen. Que bonito. Que bonito. Que bonito, mano. O Fallen quer muito esse título aí, mano. Falando sério. O Fallen, tá ligado? Uhum. Ele se envolve no caos. Ele vai pra um quick, tá ligado? Ele... Ele gosta de treta, mano. Será que vai ser o suficiente? Essa é a questão. Aí o Shadow vai matar dois, pô. É o Win morre essa posição normalmente. Mas vamos ver. Se o Zev for na frente, o Fallen mata mais, ó. Vamos ver. HS morre, velho. Matar os três lados, velho. Calma. Olha, quase ainda deu o Speed Fallen. Quase foi o 2. Pouco tempo. Beleza, o Fer garantiu. Terceiro aí, ó. Tem jogo, tem jogo. Mano, o Hadzão me dá muito Kaique vibes, velho. Eu olho pro Hadzão e não consigo, né? Tipo o irmão um pouco mais novo do Kaique, velho. É aquela mãe que engravida um filho atrás do outro, tá ligado? Sim. A diferença é muito sutil, né? De um pra outro. É. God nunca tinha visto isso. Cê viu? O Shello, ele matou cego. Pra ver se ele matou, ele virou a cabeça... É a cabeça que... Eu vejo um Ek full block desde 2006 que eu não vejo um, velho. Um x2. É o Durão, cuidado. Vai, ó. Durão vai ter que entrar agora. E ele tá performando, viu? Ele tá o melhor jogador do pé nessa partida aqui, velho. Mano, o Durão não tá de brincadeira, mano. Seria longa, né? Eu já comi... Kaique, 12 horas de stream também. Eu não tô errado, não, mano. Já foram duas marmitolas, velho. Caiu o Durão. São quatro refeições, né? Split B vai ser 5x hoje não saber. A entrada. Caraca, matando acertada. Caraca, matando acertada. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. Tinha na emoção. Tá avisado. Guarda imperial. Lunáticos imperiais. O Chila 1, assiste 1, né? Meio bugado. Ele se acorda e não sabe se sonhou. Caramba, hein? E o Pain tava 4x. Dá pra ganhar o Bomb. O Bomb foi 3x. Vai ser do imperial. Olha lá, olha lá. Ou o Pain vai chegar durão? Não deu pra chegar durão. A B é do imperial. Meu amigo. Nossa, deixou o Zev em choque ainda. Eu vi. Aqui é guarda Pain. É guarda Pain. Não é? Aqui é guarda Pain. Tem nem kit, ó. Já Guivara, o meu amigo. 9 rounds consecutivos pro imperial. Após o empate, a Pain consegue mais 3 rounds. Chega no décimo segundo. A imperial faz 1, 12x10. A Pain vai lá. Décimo terceiro, 13x10. Novamente, muitos torcedores da imperial já estavam indo embora. Até que o Bolt, em um round espetacular, incendeia o game. Os caras não ganharam varanda. Ficaram sem espaço e tiveram que se jogar, velho. Olha, vazou a cabeça do Falling. Meu Deus, a Hardzão tá cego. O Durão. Durão. Durão, tomando pressão. Flecha pra mim. Durão. Queimou o Durão. 2x2. Meu amigo picozeira. Bolt. Bolt. Que cara de maluco. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Cara, os cara tá 2-1-2 ainda, mano. Vamos ver. Vai ter que fazer milagre aqui. Caiu todo mundo. Durão. Será que o Vini traz? Será que o Vini traz? Será que o Vini traz? Meu amigo virou 2x2. Opa, opa. Que isso, mano? Eles vão dar o jeito de ganhar esse round. Aqui é magia, hein. Aqui é pela magia. Meu amigo. Aqui é magia. E quebra o Pain ainda. Toma. Discoço. De jogo. Vai ter entrada. Foi o V. Foi o PKL. Foi o Bolt. 3x3. Tem guarda aqui, hein. Eu acho que o Pain guarda aqui. Nossa. Eu acho que o Pain guarda aqui. Eles querem ir, ó. Eles querem ir pra fechar. Mano, isso aqui pode ser um bagulho que é, mano, arriscar o controle do jogo. Vai, eles vão abrir. Olha, eu falo. É. Não vai marotar no Facebook não. Aí é guardão. Ou será que... Caramba, mano. Que esquisitice, né, velho. Pô, que terceiro mapa. Lá em casa. Que... Mas ainda é Map Match Champion Tip Point. Ainda é. Foi esse. Ó. Foi um. USP. Caramba, esse deu estrago, hein. Nossa, mano. Ele machucou. Fez estrago. Fala aí, Boltz. Bomba plantada. Olha o Zerf Skull. Olha o Zerf. Ele vai comer smoke, Zerf? Mel Round. Parou. O bolso tá ligado. Seve. Fala em um X3. E acabou, meus amigos. É Pen campeão da SL Challenger Melbourne 2022. É. Aconteceu, Lima. O Brasil levantou o troféu. Pen campeã. Mano, eu admito. Tava torcendo pra Imperial. Eu acho que a grande maioria tava, a torcida da Imperial é maior. Mas tô muito feliz pela rapaziada da Pen. Principalmente ali pelo PKL. Que, mano, é um cara que eu vejo que já tá aí no corre, mano, há muito, muito tempo. E pelo Zev, que na minha opinião, é a maior promessa hoje do Brasil no CSGO. Moleque, joga muito, tá ligado? Eu sou realmente muito fã do Zev. Tava torcendo pra Imperial, mas tudo bem. Só de ver um time brasileiro levantando um troféu de campeonato internacional depois de mais de três anos, basta. Já tá safe. E como o Michel disse, de olho nessa pen. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Óbvio, ninguém vai assistir as três partidas. Principalmente já sabendo o resultado, né? A grande maioria. Mas, esse resumão aqui, eu tenho certeza que é muito importante pra vocês. E é isso, mano. Se eu e o Rinho, eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal com o Chico 1367. Falou!